Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje o dia tá mega corrido, principalmente pra mim que sou dona de casa, né? E hoje foi o dia em que eu acordei e vi que não tinha nada nas prateleiras, faltou shampoo, faltou sabonete, faltou um monte de coisa e fui pro mercado. Mas o problema do mercado não é necessariamente estar no mercado, porque lá basicamente só rola diversão, né? Pelo menos pra mim, que sou um piazinho, né? Que não tenho muito limite, eu costumo me divertir muito no mercado. O problema, gente, é que você chega em casa, você já tá cansado, o dia já começou meio errado, sabe? Aí você tem que chegar em casa, largar todas aquelas compras no chão, aí você olha pra geladeira, daí a geladeira tá daquele estado, sabe? Que você não sabe como algumas coisas foram para lá, ou como algumas coisas estão lá e desde quando elas estão lá. Então antes de você comprar tudo isso que você comprou no mercado, por empolgação, né? Que não tinha necessidade, você comprou por empolgação, mas enfim, você tem que guardar. E daí é o momento exato em que você resolve limpar a geladeira, né? Por obrigação. Então eu tenho meio que um ritual pra limpar a geladeira, né? Eu começo sempre limpando com paninho e com produto, aí depois eu guardo os queijos na parte de cima, porque é mais gelado, né? Os laticínios ficam um pouquinho mais embaixo e as verduras ficam bem mais abaixo pra não queimar as folhas, não oxidar, né? E os molhos, ketchup e tudo mais eu deixo sempre na porta da geladeira, porque eu não costumo olhar muito pra porta, né? Na verdade eu até esqueço muitas vezes que ela existe, então eu acabo não consumindo muito. Então fica também uma dica aí pra vocês, né? É meio que uma estratégia da dieta, né? Deixe os molhos na porta, porque você vai abrir, a porta vai ficar na sua lateral, você vai olhar reto assim, você não vai enxergar ketchup, nem maionese, nem coisa gostosa pra tacar na salada, tá? Fica a dica. Ah, se você não quiser estragar a sua comida, lembre-se de não deixá-la na porta, porque justamente a gente abre a porta da geladeira muitas vezes durante o dia, né? Então nesse abre e fecha, o alimento esquenta e aquece. Esquenta, peraí, esquenta e aquece. Ai, tá, e pra burra. Fria quando fecha, e quando você abre ela dá aquela pequena, sabe, esquentadinha, então você fecha de novo. Então não é muito bom deixar alguma coisa, tipo o iogurte, o queijo, alguma coisa assim que possa estragar, sabe? Agora os molhos, ketchup, tem bastante conservante, né? Então pode deixar. E no final, depois de estragar todas as unhas e tudo, você sente um orgulho enorme, né? Porque enfim, a sua geladeira está limpa, toda organizadinha, né? Com bastante verdura, fruta, legumes e só tem um porém, né? Tem a partezinha do Igor e o Igor gosta de besteirinha, então eu deixo sempre num cantinho ali, que esse é o cantinho do Igor, né? Mas no restante da geladeira tá tudo ok. E no final eu sinto um orgulho imenso, apesar de ter estragado minhas unhas, não tem problema, porque a geladeira tá limpa, tá linda, tá verde, cheia de verdura, saudável, fit, a não ser por aquele pequeno espacinho do Igor, né? Das besteirinhas dele, porque ele gosta de comer besteira, então tem que ter as besteirinhas dele lá na porta da geladeira, como eu sempre deixo na porta, pra mim não olhar, né? Finge que elas não existam, que elas não estão ali, então eu acabo consumindo um pouquinho menos, né? Mas no restante da geladeira, ela tá linda, maravilhosa e é tudo meu. Só que a geladeira, ela esconde alguns segredos, sabe? Na verdade, não é a geladeira que esconde, né? São as pessoas que escondem segredos ali. Como, por exemplo, quando você compra brigadeiro, mas não quer repartir com ninguém, aí o que você faz? Claro que você esconde junto com as batatas, né? Ou quando sobra panqueca do meio-dia e você quer comer de noite e você também não quer repartir, não quer que ninguém coma, o que você faz? Coloca no fundo e enche de alface na frente. Porque, tipo, velho, quem que vai imaginar que atrás do alface, daquela coisa sem gosto, vai ter panqueca? Tipo, cara, eu sou um gênio? Mas ok, eu sei que isso é um tanto quanto egoísta, tá? Não façam isso, não escondam brigadeiro nas batatas, não escondam panqueca atrás do alface, mas se vocês fizerem isso, não digam que vocês viram isso aqui no meu canal, ok? Ou melhor ainda, se você faz alguma outra coisa, se você tem algum outro esconderijo que eu ainda não sei, que não é atrás do alface e nem lá embaixo junto com as batatinhas, por favor, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber. Então é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse VEDA, né? Um VEDA um pouquinho diferente. Enfim, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo como que você é, o que você esconde na sua geladeira, hein? Você já fez isso? Quais são os seus truques da geladeira? Enfim, tá? Eu vou amar ler o comentário de vocês, eu vou ficando por aqui, mas não fica triste porque amanhã tem VEDA de novo! Êêêêê! Então já vai dando o seu joinha aqui embaixo, se inscrevendo no meu canal pra não perder os próximos vídeos, porque eu digo pra vocês, olha, tem muita coisa legal vindo aí por frente, tá? Por frente, pela frente. É isso aí, meus amores. Um mega beijo e até amanhã. Tchau! O que é isso? Nossa! Margarina vazia. E quando que é esse chocolate? Meu Deus, será que é da Páscoa passada? Só como? Tem que comprar mais foto? Caramba! Tá feia, hein, cenourinha? Já tá brotando. O que é isso, meu Deus? Ai, meu Deus do céu! Igor! Achei tua botina! Eu, hein? Nossa! Eu, eu, hein? Eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Obrigado.